Não vai noitar Não vai noitar Não vai noitar Não vai noitar cheio Eu acho que fica no Brasil Não é isso Minas Gerais Salve seres humanos, tudo bem com vocês? Nós estamos de boa E sejam bem vindos a mais um vídeo Aqui no canal, conforme vocês podem ver Estou aqui com os meus amigos Eu sou o Mero Nilton, sou um youtuber Para mais informação, link na descrição Queirovlog, sou um youtuber Meu canal aqui na descrição E é isso família, o vídeo de hoje começa como? Tacando aquilo que é o vosso like Espertar um maroto muito gostoso No inicio do vídeo, eu quero agradecer também A todos vocês, meus irmãos Meus inscritos, meus amados Que sempre tem deixado aquilo que é o vosso like Aqui no vídeo, tem deixado aquilo que é a vossa inscrição Até os vossos comentários Obrigado de coração mesmo Vocês são especiais E não se esqueça também de conferir o canal dos nossos amigos E aqui né, para dar aquela fortalecida O vídeo de hoje Será um vídeo muito, mas muito top Nós vamos conferir Com o nosso amigo Pereira Eine Que vamos falar das coisas que não podemos falar Ou fazer no Brasil Lembrando que eles estão atualmente onde? No Brasil Então, é importante saber isso Porque ó, daqui a pouco Pim! Partiu o Brasil Temos que saber isso, isso é mais longas Bora pro vídeo, que deve ser muito, mas muito ó Interessante E aí pessoal Como é que vocês estão? Tá começando mais um vídeo E no vídeo de hoje pessoal Nós vamos falar das coisas que não se deve fazer no Brasil Ou melhor Coisas que o estrangeiro não deve fazer no Brasil Opa! Que o estrangeiro não pode fazer no Brasil Isso é direcional né Tipo, é para estrangeiro Que não é brasileiro nesse caso Então, é preciso dar muita atenção E tomar muito cuidado Eu vou falar assim, da primeira experiência que a gente teve Logo depois que chegou em São Paulo Que a gente chegou assim no Brasil Que foi prestar atenção ao Uber Usar aplicativos Que é para poder chamar o Uber Porque senão Pode acabar Aí deu uma rodilha né Nos aeroportos, assim, logo que você desce Já tem algumas pessoas aí Com uma placa Tipo, escrito ao Uber Para a pessoa entender que ele é um É um motorista de Uber E você pode Entrar em contato com ele para ter os serviços dele Para poder ter os serviços mais recomendados É pedir Uber pelo aplicativo E contando aqui uma experiência Mesmo na Rodoviária né Que a gente subiu chapa assim tipo ônibus Que a gente subiu ônibus assim Na rodoviária Logo que eu desci Fui Tipo, pedir o 99 né Que era para levar de rodoviária para casa Aí depois eu queria saber onde é que os Tipo, o Uber Tipo, para né Para poder Levar os passageiros Fui em Pedir informação para quem Eu fui perguntar para os seguranças Que ficam bem ali na rodoviária Tipo, onde equiparam os Os motoristas né De Uber Para poder embarcar Aí eles disseram Olha, melhor pedir pelo aplicativo Mas se você seguir essa reta Lá você vai encontrar várias pessoas Chamando Uber, Uber, Uber Alguns tem uma providência que a gente desconhece Nossa Oh, tem que tomar cuidado mesmo Eu tenho que ficar ligado nisso Que ó Vale tá pouco hein Então, a necessidade mesmo De prestar atenção Tem que usar mais aplicativo Do que ver a pessoa Por mais que a pessoa levante a placa Falando que é Uber Então, vale a pena usar o aplicativo Acredito que aquilo pega as pessoas mais próximas né É Então, acredito que se eles estiverem ali Pode ser a pessoa que vai recomendar E lá, se calhar vem Ou a descrição Vendo caro Sim, a descrição A chapa da matriz A chapa da matriz A cor Então, é mais seguro Sem esquecer que talvez a pessoa lá Quando se cadastra Usando o aplicativo né Pra ser o motorista do Uber Ele cadastra seus documentos né Muito mais pelo quesito de segurança né É O recomendado É sempre pedir pelo aplicativo Prestar muita atenção Gostei, gostei dessa No nome do motorista Na placa do carro Assim que é Pra depois você chegar No seu endereço Em segurança É uma coisa Não me chama a dizer Que todos os motoristas Que param aí Falando que são motoristas de Uber Não sejam Não Falar que é mais recomendado Exatamente Pelo aplicativo Exatamente E assim Falar com alguém Falar com a placa de Uber E eu acredito que alguns Que não estejam No aplicativo do Uber Estejam fazendo Com conta própria Do aplicativo Ah Eu até já queria falar Se não está no aplicativo Será que não está a fazer Meio que fora do aplicativo assim Não pode ser Não sei se será clandestino Já porque praticamente É no aplicativo É como se fosse um táxi Aqui você chega e fala Combina com a pessoa O valor De acordo com o destino Então ele estiplou ali o valor Eu até cheguei a usar esse termo Porque acredito que os motoristas Que estão cadastrados No aplicativo Pagam uma taxa Acredito que pagam uma taxa Sim, sim, pelo aplicativo Então, agora Aparece num vento Só usando a placa Não paga nenhuma taxa Só que aí já falta segurança Falta Falta mesmo Porque tem uns que Trabalham com aquilo Já há tempão Fazem coisas Normais Mas tem aquele que Mano, às vezes Nem é o próprio brasileiro É um imigrante também Que ó Vem a oportunidade Ou depois Sua bagagem Desaparece Ou alguma coisa Ou chega até o destino O valor já é alto Para ver Daquilo que É o normal Com o aplicativo Então é muito pelo quesito Segurança Eu não entendi Como é que funciona A questão de você Ir onde está o motorista E eu não sei como é que ele vai fazer No aplicativo Para poder Como assim? Para poder Estipular o valor? É, porque se ele está a chamar Se ele está a falar que Ele é o motorista de Uber Sim E Uber a gente perde No aplicativo Se a gente vai direto Ao encontro dele Eu não sei como é que ele faz No aplicativo Para No meu aplicativo Vai sair daqui Eu Ah, você impedi Tipo Eu impedi Sim E ele direto Então Ele está assim No meu Uber Naquele momento Eu não sei como é que ele faz Eu acho que Quando você tem assim o Uber Você fica tipo O próprio aplicativo Ele já diz Escolhendo motorista Para você Sim Escolhe motorista para ti Você não tem como escolher o carro Não Ele te diz Vem o carro XX Com matrícula XX E da cor X Então Exatamente Na sua rua O Uber Aí Primeiro Primeiro motorista que aparece É uma Uma Um outro motorista E ele aceita Logo de primeiro Sim Exatamente Eu acho que quando Quando um motorista aceita Eles logo cancelam para os outros Sim Sim Eu acredito Nesse caso O motorista que vai aparecer aí Não ser ele O primeiro motorista Não sendo ele Ah Como é que ele vai fazer O outro aceitou Como é que um vai aceitar se o outro Eu acho que tem que aceitar a pessoa Ah É isso As pessoas que aceitou Não é ele Ah Então se não é ele que aceitou Melhor não subir É Faz sentido Melhor Porque aquele já está vindo Para o Uber Para o Uber Para o Uber Reconhecer que eu Estou naquele Uber Com aquele cara Que saiu com o Uber Eu Ah Sim Sim Eu não sei Mas olha Uma curiosidade Quando eu registrei O Novo Novo Ali Eu não deixei atenção Ao invés de O aplicativo registrar Meu nome Como índio Eles colocaram Henrique Eu acho que era pelo lugar Que eu coloquei inicial Aí ele Foi no automático Quando chegou Eu fui e chamei pelo nome dele Consultei tudo mais Vi a trava do carro Estava tudo ok Aí ele disse sim Só que quando eu subi Ele disse Eu tenho certeza Que você não é Henrique Porque é o nome masculino Mas subiu uma mulher ali Então Faz sentido Porque eu sou uma mulher Como é que eu seria Henrique Aí ele disse É que aqui no aplicativo Aconteceu Henrique E eu perguntei o nome dele E ele disse Só eu O endereço Certinho Tudoinho Aí eu fui vendo O aplicativo Que estava O nome era Henrique É uma curiosidade também Mas melhor prestar muita atenção Chegou no Brasil Eu acho que não só no Brasil Só que é uma realidade bem diferente Da gente Que vem de Moçambique Assim É uma coisa bem diferente É uma coisa bem diferente Você logo chegar no aeroporto Aí ver o cara chamando Que é o motorista de Uba Que é o motorista de Uba Ir direto E sem saber Tem que consultar Exatamente 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 E é bom aprender isso As coisas que você não deve fazer É Você como estrangeiro Por favor Preste atenção Preste bastante atenção A segunda coisa Fala lá O que você acha que Não se pode fazer aqui no Brasil? A segunda coisa Que eu acho que Não se pode fazer no Brasil Sendo estrangeiro É falar mal no Brasil É Exato Exato Tem pontos positivos e negativos Tem pontos positivos e negativos Tem pontos positivos e negativos É Ninguém precisa de ouvir De seus próprios defeitos Eu já sei quais são os meus defeitos Por que você Não Eu vou Eu vou te ouvir um pouco Fica muito off mesmo É Isso funciona até para nós Moçambicanos Acabamos não gostar de alguém Falar muito mal Sabemos que o nosso país Está mesmo muito Mas Às vezes acaba tipo Oh mano Já sabemos Quem é assim É assim Quem se lembra dos teus defeitos Não é agradável Não é Não é Não é Não agrada a ninguém Tem alguma coisa contra mim Fica contra Deus Eu já sei Eu vou defender um pouco o brasileiro Por que assim Turmente foram Vem para o meu país E ainda tem que falar mal Não É É Eu fico É Eu fico É Eu fico Eu fico Que coisas boas de lá Que curam a cultura de lá Que dançam a nossa maravenda Que fazem bem no meu país Tem quantos negativos? Tem Sim Mas por favor também a moçambique né o estrangeiro chegando aqui em moçambique o moçambicano sempre que você falar quando estiver aqui dos defeitos moçambique ele vai só olhando assim tipo oh até o que pode acontecer com a demanda não falar tipo não comentar não contar dizer mas não é óbvio que não vamos gostar né é agora no terceiro ponto que eu acho que assim eu não sei se é mais para minas ou todo o brasil vai se identificar que ainda não consegui conhecer todos os estados que a questão de recusar um copo d'água vou dar um exemplo mano você chegou na casa do mineiro do brasileiro servir um café já dizem café e pão de queijo não se recusam na casa do mineiro você chega assim eles te servem um cafezinho você não pode recusar é uma desfeita uma desfeita viram essa coisa a boia que é comida então eu não nego nada eu não nego nada aceito tudo quando é comida é comigo mesmo e veja que nós não temos esse hábito é de chegar em casa do outro assim e ser servido algo e comer comer de boa tranquilamente não temos esse hábito aí sempre a pessoa mesmo sentindo fome vai falar ah tô bem tô bem obrigado porque a gente tem incomodado a fazer é exatamente é como se fosse um incômodo para outra então fica tipo ah mano não às vezes ficamos com aquela porque eu acho que isso aplica-se a um hábito cultural que por conta de déficit de alimentos a pessoa acaba ficando assim tipo talvez é a única coisa que a pessoa tem né e tem que compartilhar com toda a gente às vezes eu dois três pãezinhos que tem que alimentar seis pessoas em casa então ficamos com aquela tipo ah não deixa estar então isso se tornou hábito que até hoje fazemos isso aceita a prova que é melhor do que se recusar mano então falar por experiência própria você só aprende estando aqui porque tipo e tem que ser e e olha no final você não regosta porque as coisas são bem acredito que você vai gostar né para gente assim eu acho que moçambique é um pouco normal a pessoa você servir a pessoa dizer não doça sim sim eu tô satisfeita tá bem né então essa briga é super bom de novo paulo exatamente e quando o noite tá a gente vai tentar fazer isso aqui e quando o noite tá cheio eu acho que fica na porta do brasil não é isso ou minas gerais nem em são paulo deve ser um pouco mais assim um pouco mais e eu vejo o brasil eu vejo que no brasil também oferecem bastante água é eu vejo ó quero uma água a pessoa ó obrigado já dá uma água aqui é raro pede água só se a pessoa você dá água só se a pessoa pedir você só dá água quando não você falar sempre oferecer ó quero uma água eu percebi isso até no dia que eu estive em casa de uma brasileira e né em casa da paola lá na cidade ela mora na cidade chegamos ali ó ela nos convidou pra casa dela porque ela queria nos perguntar algo e uma vez o dia que teve também entrevista então logo chegamos você não queria nada pra pra comer água só uma água tá bom pra mim mas não trouxe somente água trouxe bolachas também trouxe bolachas olha implementa coisas que ela a cultura do brasil aqui em moçambique então não tem a ver com o país tem a ver com o hábito das pessoas e nós chegamos lá eu tava com um amigo vasque atualmente agora ele tem portugal e sou um amigo ó então é inclusive ele vai postar vídeos vai postar muita coisa dos amigos brasileiros que vivem com ele né é uma coisa mais vou 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 assim que ele postar esse vídeo ó vou colocar aqui vocês vão gostar bastante porque ele é muito ó diversificado então é o que acontece chegamos lá ela ofereceu algo mas eu falei ó não quer nada pra comer não obrigado paola obrigado inclusive eu tava dessa camiseta então quando chegou o momento não ofereceu somente água ofereceu bolachas a gente ó começamos ali a conversar não se passaram ah não passou uma hora de novo disse não vão querer mais nada eu fiquei nossa é hábito mesmo é hábito dos brasileiros é um povo que tipo já recebe sem exageros e ele quer que você se sinta à vontade não se tem comida eles querem que se aprovam querem ver a gente tem que mostrar que está à vontade exato eles querem te deixar e eu acho que servir comida é uma forma de dizer fica à vontade é mais ou menos isso é mais ou menos isso vai lá e continuando nessa continuando nessa parte de comida e uma outra coisa que você não deve fazer é falar mal da comida brasileira eu acho que isso aplica também não falar mal do próprio país eu acho que o brasileiro é algo também visto como um pouco assim não muito não é legal não é legal exatamente porque eu acho que o brasileiro tem muito orgulho do tempero sabe aí você chega cada um com seus toques sem esquecer que também porque cozinhar é uma ata a pessoa cria um tempo e cria do seu jeito cozinha aquilo com carinho então se você não gostou acredito que é para ficar naquela né não falei mal assim como um brasileiro pode chegar a saber que não gostar de ser das coisas que nem comer ato então eu acho que fica para a pessoa assim mas sair e falar mal faz muito sentido eu quando geralmente quando estou eu e minha irmã e meu primeiro em casa quando eu preparo algo e minha irmã chega e come e não gosta assim eu falo para ela fica no silêncio eu como no silêncio fica no silêncio vamos falar mas se não tiver bom não precisa me dizer fica no silêncio é que mesmo para mim né se eu dou a comida de alguém a pessoa fica é muito sei lá eu entendo esse lado perfeitamente se não tiver bom pode não falar ok tudo bem mas se tiver bom eu falo fala mal da comida deles parece que é um pouco mais cultural exatamente por exemplo em Brasília tem comida muito boa tem Salvador também comida baiada nossa eu agora já me pergunto será que tem como não gostar da comida brasileira tem como meu de tantas coisas que nós estamos a ver aqui e depoimentos de vários até estrangeiros que quando chega lá diz que a primeira coisa que me contagiou foi a comida nossa mãe é e aonde Belém do Pará também eu vi que tem uma comida bastante deliciosa são status que eu ainda não conheci falar mal da comida brasileira também é uma das coisas que não é muito bem vista olha não faça não fale mal da comida brasileira e olha aqui uma curiosidade da comida brasileira eles têm essa particularidade de cozinhar tudo separado sabe o arrojo o feijão a carne a gente vê mais de misturar carne com feijão não sei muita comida ajuda também e aqui no Brasil eles servem um pouco de tudo mas se você for ver cada comida é feita separada e é muito gostoso o tempero daqui é muito legal e olha eles têm como é que eu posso dizer eles têm orgulho do próprio tempero então então é por isso que sempre na mesa nós vimos ali um pouco, muita coisa né várias refeições ali o padrão moçambicano é se você hoje está comendo uma tapa é uma tapa se você hoje está comendo uma carinha de peixe é peixe então eu vejo que os brasileiros sempre tem mais um toque a mais uma coisa crescido ali então tem arroz, tem feijão, tem ovo tem ovo tem ovo, tem isso tem linguiça ao lado mais alguma coisinha se você é estrangeiro é o máximo dos máximos aí é só falar que não gostou falar mal e eu acho que essa coisa de paladar a de falar que achou estranho para mim é meio não pode não, é que para mim falar que achou estranho você não falou nada só achou estranho isso você está no meio de uma interpretação, como chama? de uma observação não sabe se está bom deve ser algo novo no paladar também mas falar que foi estranho 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 exatamente, é estranho falar que foi estranho é estranho falar que é estranho ou gostou ou não gostou sim mas falar que é estranho é estranho mesmo tem que pelo menos falar que não gostou ou falar do que você achou as coisas bem dos outros tipo coisas dos outros tipo cultura, costume dos outros nunca é estranho isso é diferente é você pode falar que você achou diferente porque você já provou diferente ou faz de uma forma diferente ou achou aquele aquele tempero mais forte ou menos forte é mais ou menos isso é por exemplo, dias atrás eu e Keylor vimos o vídeo de feijão pra nós aquilo sabe Keylor viu vários comentários que falaram assim ó Bento esse feijão aí não é feijoado é feijão sério eu me perguntei quando que é feijoado será que podemos fazer daquilo várias formas que pode ser o preto o feijão preto tudo mais eu fiquei nossa mano foi feijoada nós aqui falávamos feijoada porque estava muito tinha muitos ingredientes só pra você ter ideia tem dois tipos de carne estava uma feijoada pro Max mano pro Max é muita carne muitos ingredientes cenoura batata nossa até batata que eu nunca comi feijão feijoada assim com batata então eu fiquei tipo esse aqui pra eles ainda é tão normal como é que é o Max né é a feijoada que eles consideram como é que é e eu fiquei mano feijão é só é feijão só é feijão só guisar guisar cebola nem entra aquilo cenoura raramente só aquela coisinha básica pimento cenoura carne um pouco de patinhas ou assim já é feijoada pra nós muitas das vezes até gostamos bastante de patinha no feijão patinha de galinha né é pessoal olha esses foram mais ou menos as digamos que uma parte 1 se vocês gostaram vocês já estão explicando nos comentários que a gente faz a parte 2 sobre as coisas a gente ainda está aqui no Brasil então muitas coisas a gente vai ver é e vamos fazer aqui tudo isso que nós gravamos hoje tudo que nós gravamos hoje foi mesmo pura experiência pública oh gostei dessa foi isso que a gente viveu aqui a gente aprendeu aqui então é uma forma de alertar pra você também tipo quando for vir já tem ali essa alerta é que alguns não tiveram mas é mais ou menos isso e outra coisa que você tem que evitar é ser cancelado evite ser cancelado porque é muito difícil pra depois você voltar a ser descancelado no Brasil então é mais ou menos isso olha pessoal mas será que existe bastante lá no Brasil de cancelar o que acontece aqui é Moçambique acontece não o Brasil é mais forte de cancelar sim vimos o cancelamento do como chama aquele aquele que 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 falou mal de Brasil nossa que falava tipo ele não dava a o vídeo aos fãs brasileiros que é o Tyler sim 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 foi cancelado foi cancelado aqui é Moçambique família aqui já acontece também tem vários youtubers moçambicanos é que quando falamos de youtubers moçambicanos não são somente nós temos nós que fazemos conteúdo pro nosso público brasileiro e tem os youtubers daqui de Moçambique que fazem conteúdo pro próprio público moçambicano que também estão no auge assim outros com acima de 700 mil seguidores aqui mesmo em Moçambique tem esses youtubers então alguns já foram cancelados aqui por colocarem política por estarem a apoiar uma parte da política então aqui também é Moçambique falar de política não é uma coisa tão boa até que o futebol aqui é suave porque não temos vários clubes não temos muita rivalidade entre clubes moçambicanos né isso aí não leva muito a peito não leva muito a peito mas política mano estamos numa fase principalmente agora que estamos nas vésperas de eleições que não pode aqui no canal não podemos falar de política se você começar a colocar política mano eu não posso até perder meu canal aqui em Moçambique por conta disso então óh aqui já acontece o negócio de cancelar não até cantores famosos cantores aqui já alguns foram cancelados até foram na televisão pedindo desculpas por conta disso complicado mas é isso então no final a gente vai terminar o vídeo por aqui se gostar não se esqueça de se inscrever no canal deixar o seu like e ativar o vídeo experiência própria para receber todos os nossos próximos vídeos deixe de ficar nos comentários quais mais curiosidades vocês querem assistir e ver aqui da gente que a gente estava botando aqui do Brasil e tal por aí em diante então é isso pessoal um beijo até a próxima tchau tchau e é isso família vimos aqui ensinamentos para mim foram ensinamentos que nossos irmãos passaram também algumas outras coisas que aprenderam no Brasil nos trazendo aqui para também sermos muito mais prestativos quanto a esses assuntos principalmente para mim eu falo que mano minha viagem para o Brasil será muito mais daqui a pouco não vou falar daqui a pouco tipo amanhã não mas dentro em breve daqui a alguns meses isso vai acontecer né então são coisas que eu tenho que saber muito antes olhar o negócio de Uber é a primeira coisa ela chegar no Brasil acredito que se alguém não vem te pegar no aeroporto você tem que pegar um Uber para um certo lugar ou um host ou um lugar onde você vai hospedar então será uma das primeiras coisas então tem que ser bem prestativo quanto assuntos inerintem essa situação então aprendi bastante aprendi bastante mesmo é sobre o Uber é muito importante porque é algo é vou dizer são coisas primordiais é primordiais são coisas primordiais é uma das maiores coisas que vai fazer logo logo mesmo logo tem que despertar atenção e também falar mal da comida brasileira mano agora me pergunto será que ai quem porque eu nunca vi no YouTube até o YouTube a falar mal assim mas mano é tanta coisa que nós ouvimos dos gringos que mal que desde a primeira coisa que me cativou foi a comida o Tim lembra o Tim até falam que mesmo sendo comida da rua no Brasil parece comida de casa é com a mãe é o Tim também já falou sobre isso que ele lembra se apaixonou bastante com a comida brasileira já vimos várias vezes comidas de rua que nós ficamos tipo eu comeria isso aqui todos os dias todo momento que até é acessível e as pessoas gostam bastante tem como não gostar mesmo então outra com a Tim também falou que mano comida de boteco ele adora bastante é um norte-americano tá falando de pessoas que nós podemos algumas outras pessoas podem andar tipo ele vem dos Estados Unidos um dos países mais evoluídos do mundo por exemplo brasileiros gostam dos Estados Unidos outros desejam dele viver nos Estados Unidos nós aí no Brasil então eles podem ficar tipo ele vem de lá então ele diz mano aqui a comida é melhor ele fala que a comida é melhor no Brasil mas é isso família obrigado o vídeo ficou longo não te esqueça de deixar aquele like beijos e abraços fiquem com Deus amo vocês até o próximo vídeo confira o canal dos nossos amigos vamos dar aquela forcinha o Miro precisa alcançar a marca o número de de como chamam? de do tempo né de visualizações então vamos dar aquela forcinha pra ele assim como o Keller tem o sonho de alcançar a marca de 10 mil inscritos vamos dar essa forcinha eu acredito que vamos alcançar essa marca e oh obrigado a todos somos noventa mil noventa mano noventa você já imaginou isso vamos falar pro próximo vídeo mas esse vídeo eu não posso sair sem agradecer obrigado de coração e obrigado só me resta agradecer obrigado obrigado cani mambo na nossa língua local aqui um forte beijo que Deus abençoe sempre vocês e não deixe isso em vosso coração obrigado obrigado mais uma vez e que Deus possa sempre dar-vos saúde possamos estar sempre nessa maravilhosa família beijo abraço até o próximo vídeo fui tchau tchau